Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir Fátima Gu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Kerim liga para o Kadir e pergunta o que o Kadir viu nas câmeras. E o Kadir diz que deu para ver o Erdogan seguindo a Fátima Gu, mas que também deu para ver o Mustafa seguindo a Fátima Gu. Kerim fica furioso enquanto o Mustafa está arrumando as malas para fugir. A Su pergunta o que ele vai dizer para a mãe dele não desconfiar e o Mustafa diz que vai dizer que vai fazer uma viagem de negócio. Nisso, Rechá te liga furioso para o Mustafa e diz eu já sei que você estava conversando com o Erdogan, seu traidor. E o Mustafa diz que o Erdogan foi atrás de mim e me ofereceu os passaportes em troca de eu contar. O seu plano, mas eu não contei o seu plano, ele já sabe de tudo e eu não contei. E o Rechá te liga furioso de seu traidor, mentiroso, vai procurar os passaportes e não encontra. Nisso, o Erdogan chega e pergunta o que está acontecendo. O Rechá te desliga o telefone furioso. Enquanto o Mustafa diz para a Su que precisa se livrar daqueles canalhas o quanto antes. Na casa do Rechá te diz, Erdogan olha com muito ódio para o Rechá te diz. Eu tenho vergonha de ter o mesmo sangue que o seu. Sinto nojo de você. Vergonha de te chamar de tio, seu traidor. Você achou que podia armar para mim só para salvar o Selim, não é? Achou que eu deixaria você fazer isso comigo? Erdogan joga os passaportes na mesa e diz, aqui estão os passaportes. O Mustafa não é como você, não é um traidor. Ele não te traiu, ele não me contou nada. E vê se guarde isso em um lugar. Melhor Rechá te fica bufando de ódio. Na casa da OSG, Fatima Gou anota o número dela em um papel e diz, Seu meu celular ligue quando quiser, mas não fique em silêncio. O seu sofrimento só vai acabar quando você falar, porque daí a sua luta vai começar. Talvez você tenha medo agora. Medo de lutar. Mas não sinta medo de nada e nem de ninguém. Deixe ele ter medo de você. Deixe ele se esconder. Ele tem que receber a pena dele. Você só tem os seus gritos em seus ouvidos. Eu sei disso. Olha, se você não quiser ouvir esses gritos, não fique em silêncio, por favor. Deixe o inimigo ter medo de você. Deixe ele querer morrer. Levante a cabeça, você não fez nada de errado. Olhe bem nos olhos dele. A OSG fica nervosa e começa a chorar muito. Começa a ter uma crise. A irmã da OSG desviou. Mãe, eu disse que não era para Fatima Gou vir. Agora a OSG piorou. Por favor, vá embora, Fatima Gou. Por favor, vá embora e não venha mais aqui. OSG não para de chorar. A mãe da OSG tenta acalmá-la. Nisso, Fatima Gou sai. OSG corre na janela. É assim que o Kerim toca na Fatima Gou. Quando a Fatima Gou está entrando no carro, a OSG começa a bater na janela com ódio olhando para o Kerim. E o Kerim nota e se afasta da Fatima Gou. A OSG se acalma. Kerim e Fatima Gou estão conversando no carro. E a Fatima Gou diz, eu preciso ajudá-la. E o Kerim diz, temos que falar com a terapeuta. Ela vai nos ajudar. Fatima Gou pergunta se o Kerim falou com o Kadir e a Mary. Fatima Gou pergunta se o Kerim falou com o Kadir. E o Kerim diz que sim. E que o Mustafa também estava atrás da Fatima Gou. Que estava atrás do Erdogan. Na casa do Mustafa, o Mustafa liga para o amigo dele e diz, é, eu vou viajar ainda hoje. Temos que arrumar o barco. Nisso, a mãe do Mustafa se aproxima e a Sufa faz sinal para o Mustafa. O Mustafa desliga o telefone. A mãe do Mustafa diz, você vai aonde? E o Mustafa diz, uma viagem de negócios. E a mãe do Mustafa diz, é mentira. Eu vi a Sufa fazendo sinal para você não falar na minha frente. Você está fugindo de quem, do Ziaxarã? Eu vi o Erdogan te confrontando. Pare de mentir para mim. Me diga a verdade. Me diga qual é o seu trabalho. Você não sai de casa para trabalhar? Fica sentado o dia todo e recebe salário? E o Mustafa diz, é que eu fico jogando no computador. É isso, é isso que eu faço. E a mãe do Mustafa diz, eu já sei, você roubou o dinheiro deles. Por isso que eles estão te perseguindo. E o Mustafa diz, como a senhora tem coragem de pensar isso de mim? E no restaurante, Fatimagu liga para saber como a Ozg está. E a mãe da Ozg diz que a Ozg se trancou no quarto e está dormindo. Que não quis nem jantar. E a Fatimagu diz que no outro dia liga para ver como está a Ozg. E assim que a mãe da Ozg desliga o telefone, a irmã da Ozg diz a senhora de o errado. E trazer a Fatimagu aqui. Agora as crises da Ozg aumentaram. E o marido da irmã da Ozg diz que vai pagar um tratamento médico para a Ozg. E a mãe da Ozg agradece. No restaurante, Meryn chega e diz que o Kadir foi falar com o promotor. Que naquela mesma noite, Erdogan e Mustafa irão receber uma intimação para depor. E o Keryn diz ótimo estão encurralados. Na casa do rechate, a Nil está lá tirando o gesso da pêria. Assim que a Nil sai do quarto da pêria, o rechate diz ótimo. Querida, agora você vai poder andar no jardim. Convide a Yardiga para te ajudar. E a pêria manda o rechate sair do quarto. Enquanto a Nil está se despedindo do Celi, Erdogan se aproxima e diz. Você viajou no feriado? A Nil diz sim. E o Erdogan diz, eu gosto de investigar a sua vida. Bem na hora, a polícia chega na casa do rechate. E o policial diz, eu procuro o Erdogan e a Charan. Vamos pegar o depoimento dele por uma denúncia feita pela Fátima Gou. E o Erdogan de novo, estou cansado dessa historinha. Nil sai e o rechate dá risada. E os policiais levam o Erdogan para a delegacia. Na casa do Mustafa, Mustafa está pronto para sair. Nisso, a Su olha pela janela e vê a hora que a polícia chega em frente ao prédio. E a Su diz, será que a polícia vem atrás de você, Mustafa? E o Mustafa dos Yasharan me denunciaram. Eu tenho que fugir. Mustafa pega a mala, o casaco e sai correndo pelo lado de trás do prédio. E a mãe do Mustafa pergunta para a Su o que está acontecendo. E a Su diz que o Mustafa está encrencado nisso, toca a campainha. E a Su pergunta quem é. E dizem que é a polícia. Enquanto o Mustafa está fugindo, a Su abre a porta e o policial diz, eu vim buscar o Mustafa. E a mãe do Mustafa diz, eu sou a mãe dele, o que aconteceu? O que ele fez? E o policial diz, ele precisa ir com a gente à delegacia porque a Fátima Gou denunciou. E ele precisa prestar depoimento. E a Su diz que o Mustafa saiu, que foi viajar. E o policial diz que o segurança diz que ele estava em casa. E a Su diz que eles podem revistar enquanto o Mustafa está fugindo. Na casa do Kadir, o Kerim está super nervoso. E a Fátima Gou diz para o Kerim esquecer o Mustafa. E o Kerim diz, é, já pegaram o Erdogan, mas o Mustafa fugiu. O Kerim chora, a Fátima Gou diz o que foi. O Kerim diz, eu não posso te proteger, eu não posso fazer nada. Naquela noite eu também não te protegi. E não posso te proteger agora. Aquela garota, a Osga, ela conhece a nossa história. E ela me olhou como se eu fosse um dos homens que te machucou. Ela me olhou desse jeito. Quando eu toquei no seu ombro, ela bateu na janela chorando. Eu notei. Ela queria te proteger de mim, Fátima Gou. Fátima Gou diz, você não é mais aquele homem. Para mim existem dois Kerim. Para aquele eu dei as costas. E o Kerim diz, eu sou só um Kerim, Fátima Gou. Entenda. Mas eu te amo. Kerim chora. No dia seguinte, Kadir chega em casa. E a Meryn diz, e como foi? O Erdogan confessou. E o Kadir diz, não, mentiu como sempre. Disse que viu a Fátima Gou por coincidência na rua. E apenas foi falar com a Fátima Gou. E como não tem testemunhas, o Erdogan mentiu o tempo todo. E a Meryn diz, e o Mustafa, Kadir diz, a Su disse que ele estava. Estava viajando. E mesmo que encontrarem o Mustafa, o Mustafa vai mentir, dizendo que estava andando na rua. Não tem testemunhas. E a Meryn diz, como podem acreditar nesses pilantras? E o Kadir diz, é que não há provas e nem testemunha de que o Erdogan atacou a Fátima Gou. E nem de que o Mustafa estava lá por perto. Meryn diz, você deve estar cansado, né? E o Kadir diz, graças a vocês eu tenho uma família. Eu conheci você, Fátima Gou, Kerim, são meus filhos agora. E eu tenho você perto de mim. E o Erdogan chega em casa, acorda o rechate e pergunta onde o Mustafa está. Por que não encontraram? E o rechate diz que não sabe. E o Erdogan diz, pare de mentir. Você diz que tem homem seguindo o Mustafa o tempo todo. Se você pensa que vai usar o Mustafa contra mim, está muito enganado. E no restaurante, Meryn e Fátima Gou estão conversando. E a Fátima Gou diz que o Kerim chorou a noite toda. Ela também chorou. Ficaram conversando até a madrugada. E que nem viram o Kadir chegar. E a Meryn diz, é o Kadir chegou cansado. Conversamos e a Fátima Gou diz, falaram sobre o que a Dona Eimeira falou. E a Meryn diz, não. Não é a hora certa. E a Fátima Gou diz, é. O Kadir está sempre cuidando da gente. Ele dormiu só duas horas e já está falando com o Kerim. E a Meryn diz, é. E a Fátima Gou diz, será que aconteceu alguma coisa que ele não quis contar para a gente? Enquanto o Kadir e o Kerim estão conversando, o Kadir ajuda o Kerim nas compras para o restaurante. E o Kadir garante que os Yasharan não vão se safar dessa. Kerim diz que vai para o restaurante e pergunta se o Kadir quer uma carona. E o Kadir diz, não. Eu preciso conversar com você a sósia. É algo muito importante. Kadir, nervoso. Diz, bom, eu preciso falar com você sobre a sua mãe, Kerim. Eu imaginei que seria tão difícil. É que eu estou apaixonada pela Meryn. Eu quero me casar com a Meryn. Eu a amo. E se você concordar, eu quero falar com a sua mãe. E que se ela sentir o mesmo por mim, eu peço a sua permissão, Kerim, para me casar com a Meryn. Kerim fica super feliz e dá permissão para o Kadir casar com a Meryn. Se a Meryn aceitar. E o Kadir chega no restaurante para conversar com a Fátima e com a Meryn. E o Munir vai na casa do Mustafá para falar com a Su. E a mãe do Mustafá diz que a Su não está. Enquanto a Su liga para o amigo do Mustafá e pergunta se o Mustafá já chegou. E o Serdar diz que não. Que esperou o Mustafá e ele não. Apareceu a Su fica aflita. Enquanto o Munir vai até a garagem do prédio e vê que há duas saídas. E diz o Mustafá está nos enganando há dias. Entra e sai a hora que quer. E no restaurante, o Mucadez diz que quer conversar. E a Meryn diz que a gente tem que trabalhar, né, Mucadez? E a sua Fátima Gu liga para a mãe da Ozg. E a Ozg e a irmã da Ozg, o marido da irmã da Ozg. E as crianças estão almoçando. E a Ozg fica toda encolhida olhando com ódio para o marido da irmã dela. E assim que toca o celular, o marido da irmã da Ozg diz que a Fátima Gu está ligando. A mãe da Ozg atende o telefone e a Ozg fica nervosa. E a mãe da Ozg diz para a Fátima Gu que a Ozg não parou de chorar. Que ela chora o tempo todo. E nisso a Ozg começa a ter uma crise. Começa a chorar muito a mãe da Ozg e diz que precisa desligar porque a Ozg está tendo uma crise. Fátima Gu desliga o telefone e diz, Meryn, a Ozg está chorando desde que eu saí de lá. E a Mucade diz, porque você fica atrás dela, hein? Ela até piorou. E a Fátima Gu diz, eu não sei o que fazer, ela estava me ouvindo no início. Depois, quando eu estava saindo, ela ficou brava com o Keryn. E a Mucade diz, é porque ele é homem, coitadinha dela. E a Meryn diz, talvez você disse alguma coisa para ela que tenha desencadeado o choro. O que você disse? Fátima Gu diz, eu disse que eu era como ela. Que os gritos dela estavam apenas em seus ouvidos. Que ela devia falar para isso parar. Para ela se livrar de tudo o que ela ficava vendo. Para ser corajosa e olhar nos olhos do inimigo. Aí ela perdeu o controle. E a Meryn diz, é. Todo mundo deve estar tentando fazer ela contar quem foi. E a Mucade diz, eu acho que foi alguém ao redor dela. Alguém que ela vê todos os dias. Fátima Gu diz, ela não sai de casa há dois anos. Ela só vê a mãe e a irmã. Ela brinca com as crianças em casa. E a Mucade diz, crianças de quem? Fátima Gu diz, é a irmã dela. E a Mucade diz, a irmã dela ainda é casada? É. E onde está o marido? E a Fátima Gu e a Meryn ficam se olhando. Desconfiando do marido da irmã da OSG. Mucade diz, será que é o marido? Eu acho que é o marido, hein? E a Fátima Gu liga na casa da OSG. E a OSG está tendo uma crise muito grande. Está chorando muito. E é assim que a irmã da OSG vê no telefone. Que a Fátima Gu está ligando. Diz, viu mãe? De novo a Fátima Gu está deixando a OSG nervosa. E o marido da irmã da OSG diz que é melhor levar a OSG para o hospital. Que ela está tendo uma crise. E a irmã da OSG atende o telefone. E diz para a Fátima Gu não ligar mais. Que está fazendo mal a OSG. E a Fátima Gu diz que só precisa falar um pouquinho. E a mãe da OSG coloca o celular no ouvido da OSG. E a Fátima Gu diz, OSG querida, eu entendo o que você está passando. E a OSG não para de chorar e fica olhando com ódio para o marido da irmã dela. E a Fátima Gu diz, OSG, minha querida. Os meus inimigos não estavam na minha casa. O seu inimigo está perto de você, OSG? Me conta. E a OSG olha com muito ódio para o marido da irmã dela. E ele faz sinal para ela não falar nada. OSG não para de chorar. OSG chorando e diz, socorro, Fátima Gu. Me ajuda, Fátima Gu, socorro. Fátima Gu diz, tudo bem, querida. Eu vou te ajudar. OSG diz, por favor, me ajuda, Fátima Gu. Me ajuda. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein? Descobriram quem foi o canal que fez mal a OSG. Se você está gostando de assistir Fátima Gu, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí